Então tem uma outra ferramenta que a gente pode usar, Wall Sweep, Wall Reveal, é para fazer um negativo na parede ou para fazer um perfil, um follow me ali, fazer um perfil ser estudado ao longo de um caminho para fazer acabamento de cornija, fazer acabamento do telhado, por exemplo. Então se eu quiser fazer detalhamento de fachada, seja por negativo ou por uma extrusão, eu posso utilizar uma dessas duas ferramentas aqui. Só para a gente saber o que é, eu tenho dois tipos, Wall Sweep é basicamente o follow me do SketchUp, então ele vai pegar um perfil, um desenho 2D e vai estrudar ele ao longo de um caminho, neste caso, como é Wall Sweep, ele vai seguir, ele é sempre dependente de uma parede. Então por exemplo, eu poderia vir aqui e botar um elemento, horizontal ou vertical, deixa eu ver quais que eu tenho aqui, eu tenho a cornija e eu posso botar aqui, por exemplo. Ele vai acompanhar a parede, vou clicando nas paredes e ele vai fazendo o acompanhamento do elemento. Exatamente essa parede que eu editei o perfil vai dar ruim. Mas aí eu tenho esse elemento. O que define que é esse quadrado aqui? Editando o tipo aqui, o perfil está um perfil padrão, mas eu poderia mudar aqui, 30 por 5. Se eu aplicar, ele mudou o elemento que está sendo estrudado. Se eu botar um outro perfil aqui retangular de 2 por 5, ele vai fazer um elemento retangular de 2 por 5. Então eu tenho um perfil aqui que vai me definir o que é isso que está seguindo esse caminho. E eu posso escolher um material qualquer para acabamento desse elemento. Então por exemplo, chapa metálica e ele vai ficar um elemento metálico saindo da minha parede. Vou voltar no padrão aqui. Eu não dupliquei. E o que eu queria que você, eu posso fazer isso aqui também. Vou adicionar paredes, vou ver se consigo pegar outro segmento aqui. Esse foi removido. Não posso utilizar. Essa parede foi uma péssima escolha. Vou fazer do outro lado, vai ficar mais fácil. Então por exemplo, se eu quiser fazer nessa parede aqui, sweep, eu consigo colocar o elemento ali. Essa mesma lógica eu posso utilizar para o review. Que é a mesma coisa, só que ao invés dele adicionar o elemento, ele subtrai da parede. E aí ele faz esse negativo aqui. E o desenho do negativo vai ser em função do perfil que eu tenho. Aí o que eu queria ver com vocês... PAUSE PAUSE PAUSE